E aí, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V com Mod Polícia aqui no canal. Galera, é o seguinte, ó, hoje eu tô aqui pra oficializar pra vocês, beleza? O Sargento Gancho, galera, é isso mesmo, eu fiz uma live, ok? Mostrando aí o novo policial da série Mod Polícia que a gente vai começar aqui no canal. E eu vou trazer ele como um personagem pra quem não tá ligado, entendeu? Então, a gente fez algumas alterações no Sargento Gancho, que vocês pediram muito pra eu fazer algumas alterações. Mas deixamos ele aqui com uma cara um pouco mais de brabo, como vocês podem ver, né? Só que pra cara dele ficar um pouco mais de brabo, a gente tem que colocar ali um estado de humor nele. Quando a gente abre o menu aqui, galera, ali, vocês podem ver que já tem até o nome dele, Sargento Gancho. Então, primeiramente, hoje o humor dele vai estar o quê, cara? Eu vou colocar ele com uma cara, eu acho que um pouquinho mais de brabo, entendeu? Vou colocar aqui uma cara um pouquinho mais de brabo aqui, ó, pronto. Porque hoje a gente vai estar aí patrulhando como rocam, porque eu entrei nesse departamento, eu ainda não tenho nenhum parceiro comigo. Eu venho já de outra delegacia, onde eu tinha o meu parceiro, mas aí o meu parceiro morreu. Então, eu decidi, galera, começar uma vida nova. E agora, eu já, como eu sou um Sargento, eu pedi pro meu capitão deixar eu patrulhar hoje como rocam. Como vocês podem ver aqui na minha abraçadeira, eu vou estar aí patrulhando como rocam. E aqui está a nossa motocicleta que a gente vai estar utilizando hoje. É uma BMW GS 1200, como vocês podem ver, beleza? Essa daqui, cara, ela anda demais, velho, ela anda demais. Bom, vamos colocar aqui o nosso capacete, que a gente não pode patrulhar sem o capacete, né? Aí, já colocamos o nosso capacete, a gente pode sair em patrulha agora e esperar aí o Copom jogar na rede, qualquer tipo de ocorrência pra gente. Essa motocicleta aqui, galera, essa moto aqui, ela é bem rápida mesmo, então por isso que eu decidi patrulhar com ela hoje. E, cara, eu vou patrulhar sozinho realmente, por conta de eu não ter nenhum parceiro ainda. Mas se a gente arrumar um parceiro, coloca aí o nome dele já, qual que pode ser o nome dele, cara? Eu acho que está bem tranquilo, né? Eita, caramba, que isso? Já vamos atrás, galera, já vamos atrás aqui. O cara já está em alta velocidade. Se ele furar o sinal vermelho ali é porque ele está com alguma coisa de errado, ó. Furou o sinal vermelho, galera. Beleza, furou o sinal vermelho. Já vou dar ordem de parada nele aqui. Vamos, milhante. Encosta, encosta o carro. Encosta o carro. Encosta. Boa. Parou, 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 parou. É, ele não vai encostar mesmo, não, galera. Se evadir o em fuga, vamos atrás dele pra ver o que está acontecendo exatamente. Porque ele não quer parar. Para aí, para aí, milhante. Para aí, para aí. Já vamos pedir apoio aqui de um rocam pra vir com a gente aqui pra estar podendo dar o apoio. Vou pedir, na verdade, três rocam pra gente estar tentando aqui tentar parar esse veículo, né. Não sei porque ele está correndo. Com certeza ele tem alguma coisa de legal dentro do carro. Vamos atrás. Vou colocar aqui minha arma de choque porque qualquer coisa a gente tenta aí atirar no pneu. E ele está correndo bastante. Já tem um apoio aqui com a gente. O rocam já está aqui conosco. Vamos, 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 vamos tentar pegar ele aqui. Vamos tentar. Vamos, 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 vamos. Vamos, rocam, vamos rocam. Acelera, acelera, acelera. E ele está tentando escapar. Ele não vai conseguir. Eu vou ter que dar um disparo em nenhum pneu dele pra ver se eu consigo aí diminuir a velocidade dele, né. Tentar chegar mais próximo dele aqui. Encosta, milhante. Encosta. Encosta, encosta, encosta. Não vou utilizar arma de fogo, galera, porque até agora ele não atirou em mim. Então por isso que eu estou utilizando aí a pistola de choque, né. Pra tentar aí furar o pneu dele. O rocam está comigo ali também. Vem, rocam, vem conosco, vem conosco. Vem, 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 vem. Opa, colidiu. Colidiu. Vou tentar acertar o pneu agora. Furou o pneu. Colidiu, colidiu, colidiu. Acho que ele vai parar. Parou, desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro, senhor. Desce do carro. Levanta a mão. Parado. Levanta. Levanta a mão. Levanta a mão. Anda. Sargento gancho na área, rapaz. Respeita. Isso. Deitadinho no chão. Vamos. Boa. Vamos algemar ele aqui, galera. Pronto. Conseguimos aí pegar o mesmo, né. Já vamos já fazer já algumas perguntinhas pra ele. Deixa eu pegar ele aqui. Eu já vou chamar o guincho pra estar podendo levar o veículo dele. Pra não ficar atrapalhando no trânsito. E eu vou fazer algumas perguntas pra ele. Pra ver também, né, o porquê que ele estava correndo exatamente. Deixa eu chamar aqui o guincho, galera. Pra estar podendo levar o carro dele embora. Aqui, ó. Pronto. Já chamei o guincho. Vou tirar minha motocicleta aqui do meio do caminho. Pra não atrapalhar também. Agora eu só quero saber o que que tá acontecendo, rapaz. Meu amigo, você está alcoolizado? Por que que você... Por que que você... Eu vou fazer uma perguntinha pra ele aqui antes de tudo. Na verdade, eu vou revistar ele, né. Preciso revistar ele pra ver se ele tem alguma coisa de errado. E dentro do veículo dele se tinha... Ó, o guincho já tá levando o carro dele ali, como vocês podem ver. Vamos ver o que que ele tem aqui. Ele tem uma camisinha, um tambor não municiado de revólver. E um cigarro. Olha isso, galera. Ele tá traduzindo. Um tambor, ele tá com pente, né. De revólver aqui. Eu acho que ele não tem licença, né. Já vamos já tá fazendo, então, o encaminhamento dele. Já pro departamento de polícia mais próximo. Já pedi aqui o transporte pra tá fazendo o recolhimento dele. E levando ele aí pro departamento pra ele explicar aí o que que é. Por que que ele tava com esse tambor? Rapaz, por que que você tava com esse tambor, hein? Eu queria entender o porquê que você tava com esse tambor, né. De munição. Será que ele achou? Será que... Bom, ele vai ter que explicar isso daí pro delegado, né. Pronto, já chegou aqui já o apoio pra tá podendo levar ele. Pode encaminhar ele, Steve, pro lugar mais próximo aí. Entendeu? Pronto. Vira de costa aí que ela vai te levar. E vamos continuar o nosso patrulhamento, galera. Pronto. Ocorrência aí finalizada com sucesso. E vamos voltar aí a patrulhar, né. Finalizamos ali aquela ocorrência. Acho que tá muito tranquilo, né. A cidade também tá bem tranquila. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, ok? Deixa aquele like. Pra você se inscrever, tem muita gente que não sabe como que é. Rala o vídeo um pouquinho pra baixo, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se inscreva nele e ative o sininho, beleza? Hashtag 1 milhão e 700, estamos quase lá. Ó, o Copom já acionou a gente aqui, galera. Aparentemente parece que é uma perseguição de um veículo, né. Vamos já tentar fazer, então, o cerco nele. Como eu tô na ponte, eu não vou conseguir me deslocar de cima da ponte pra poder cercar ele daqui. Então, já vamos já olhando pelo mapa, por onde ele tá. Aparentemente, ele vai sair na rua de baixo, né. Ele já vai sair na rua de baixo. Vamos ver se a gente consegue fazer o cerco nele. Ele tá se deslocando rapidamente. Se vocês perceberem ali no mapa ali, ele tá se deslocando bem rápido mesmo. Parece que ele tá na pista, é isso mesmo? Ele tá na pista, né. Bom, a gente perdeu ele de vista. A gente acaba de perder o humilhante de vista. Mas se eu pegar na contramão, acho que eu consigo fazer a localização do mesmo. Porque eu vi a rua que ele tava correndo. Deixa eu vir por aqui, ó. E tentar pedir o apoio aí a alguma viatura que tiver aqui perto aqui. Ou alguma denúncia, né. Que tiver próxima daqui também. Então, galera, infelizmente o cara conseguiu fugir, né. As viaturas aí do local aqui não conseguiram localizar o humilhante. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso patrulhamento. Ok, parece que tá bem de boa aqui. Tá bem tranquilo, né. Tá tudo bem. Cara, essa moto aqui, ela é muito bonita, velho. Essa moto, ela é muito bonita mesmo. E a gente acaba de receber mais um chamado. Já vamos dar um apoio pra ver o que que tá acontecendo exatamente nessa localização. Já vou ligar a sirene. E já vamos ver o que que pode ser, galera. Sai todo mundo, sai todo mundo. Rocão passando. Chegamos, galera. Vamos ver o que que tá acontecendo exatamente. Opa, 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 opa. Uma tentativa de assalto, galera. É isso mesmo. É uma tentativa de assalto. Tá, ok. Deixa eu pegar aqui a pistola de choque. Eita, caramba. Não, 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 não. Demorei demais. Aqui, ó. Caramba, caramba, caramba. O cara tá armado e tá tentando atirar em mim. Toma, toma, toma. Demorei muito, cara. Tá com colete? Morreu. Morreu, só que agora complicou pro meu lado, porque eu tô numa área de gangue. Eu tô numa área de gangue. Caramba, eu tô numa área de gangue. Tô cercado, tô cercado. Tô cercado. Tô cercado. Cadê o botão de pânico? Tô cercado. Tô cercado. Vai, 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 vai. Tô cercado, tô cercado. Tô pedindo ajuda aqui pro Copom aqui. Boa, boa, boa. Abaixa, 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 abaixa. Meu colete, meu colete. Olha como é que já tá meu colete ali, galera. Boa. Boa, abaixa, 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 abaixa. Aqui já foi. Boa, tá ok. Tá tranquilo. Policiais estão chegando aqui. Vai, 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 vai. Caraca. É muita gente. Eu pedi apoio da polícia pra tentar ajudar eu aqui nessa ocorrência. Boa. Boa. Cuidado. A polícia chegou, a polícia chegou. Tranquilo, tranquilo. Boa. Dono da loja. Tá de boa? Tá de boa? Caraca, velho. Acho que deu certo. Cês viram isso, galera? Cês viram isso? O que que aconteceu? O senhor tá bem, senhor? O senhor tá bem? Tá tudo bem por aqui já agora. Acho que deu tudo certo. Cara, olha o meu colete, galera. Olha o meu colete. O que que aconteceu, velho? Meu colete praticamente foi todo danificado, velho. Todo, todo danificado. Fazer o recolhimento aqui das armas. Vamos fazer o seguinte. Como teve aqui dois óbitos... Foram dois? Dois óbitos? Isso mesmo. Vamos chamar aqui o pessoal dos legistas, né? Pra tá podendo... Pra tá podendo aí encaminhar os corpos aí pro... Pro departamento de mortes, né? O senhor, o senhor. Pode ficar tranquilo, senhor. Pode ficar tranquilo. Já tá tudo bem. Acabou foi... Ele levou um tiro no braço, eu acho, galera. O senhor tá tudo bem com o senhor? O senhor levou um tiro no braço. Eu acho que isso daí só foi um susto. O senhor pode ficar tranquilo. A polícia militar está sempre aqui pra tá podendo aí proteger o senhor. Cara, eu achei que eu tinha deixado ele morrer, galera. Juro pra vocês. O dinheiro tá todo aqui. Né? O dinheiro tá todo aqui ainda, ó. Tudo. Os bandidos ali. Acho que tá tudo certo. Tudo de boa. Chegou os legistas aqui. Eles já vão já dar conta que já vai já tirar foto, eu creio, dos mortos, né? Aí, ó. Pode tirar foto aí dos mesmos e já encaminhar aí pros seus devidos locais, né? Eu vou encerrar a chamada por aqui. Pronto. E deixar que eles deem conta aí, né? Do restante. Cadê a minha motocicleta? E agora aquele cara ali, aquele dono da loja ali vai ter que passar ali por um psicológico. Por um... Como que diz? Psicólogo, né? Que complicou ali um pouco o estado mental dele, galera. Mas é isso. Vamos continuar o nosso patrulhamento. Já recebi mais um chamado aqui. Já vamos atender já pra ver o que que tá acontecendo. Será que é um veículo? Aparentemente parece que é um veículo, galera. Veículo em fuga? É isso mesmo ou não? O que que é exatamente? Vocês viram ali o suspeito? É um adder. Tá nesse adder aqui, ó. Parou, 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 parou. Parou. Encosta. 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 Esse cara vai dar fuga, eu acho. Encosta. Isso. Encostou. Tranquilo. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ele jogou os pacotes. Caraca, velho. Vamos atrás. Vamos atrás. Ele jogou os pacotes. Já vamos atrás dele aqui. E depois os outros policiais fazem o recolhimento. Desce. Desce. Jogando dinheiro fora. Desce, 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 desce. Desce do carro, desce do carro. Tá caramba. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Ele tá jogando dinheiro. Ele tá jogando um monte de coisa fora, galera. Pela janela. Derrubou o cara da moto ali. Bora. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vou pedir apoio aéreo. Porque esse cara aqui a gente não pode perder ele de vista, não. Vou pedir apoio do águia. E vamos tentar pegar ele. Cara, ele tá de Adder. Adder é um pouco complicado de perseguir, entendeu? Corre muito. Boa. Um pneu já foi. Encosta. Encosta o carro, encosta. Encosta o carro, encosta o carro, encosta o carro. Encosta o carro. Não, você já perdeu. Encosta o carro que você já perdeu, cara. Ele não vai encostar não, galera. Ele não vai encostar não. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos continuar perseguindo ele. Eu pedi o apoio do águia. O águia tá com a gente aqui, entendeu? Encosta. Encosta o carro, rapaz. Encosta. Vai, vai, vai. Colidiu, colidiu. Vai, levanta a mão. Levanta a mão. Desce do carro, desce do carro. Eu vou pegar de fogo aqui. Desce do carro. Vai. Desce do carro. Anda agora. Vai. Deita no chão. Deita no chão. Se correr, já sabe. Deita no chão. O águia tá com a gente ali prestando apoio também. Deita no chão. Anda, rapaz. Tá achando o quê? Tá achando que vai fugir da gente, mas não vai mesmo. Sargento gancho na área. É o sargento que tá patrulhando, rapaz. Deixa eu pegar ele aqui pelo braço aqui, galera. Boa. Vamos levar ele ali na calçada ali pra gente saber o porquê que ele correu. Ele jogou pacote de droga. Eu acho que era pacote de droga aquilo ali. E jogou também dinheiro pela janela. Esse cara aqui já tá preso. Não tem como. A gente depois ele vai pedir pros outros oficiais voltar no local, né? Pra tá podendo aí recolher aí as coisas que ele jogou fora, cara. Que maluco folgado, velho. Deixa eu tirar meu carro dali. Eu vou pedir pra ele... Bom, eu já pedi o apoio ali da polícia ali pra tá podendo levar ele aqui pro departamento mais próximo. Mas deixa eu já te revistar. Porque eu quero saber se você tem alguma coisa. Vai, de costa pra mim, senhor. Isso. Vou te revistar aqui. Ok. Deixa eu ver o que você tem. Ele tem um pirulito e um smartphone. Ah, acho que é a minha cara, velho. Não é possível não. Tá de brincadeira comigo. Não é possível não. Tá. O policial chegou aqui. Já vai encaminhar ele. Ok. Deixa eu já pedir um guincho também. Pra tá podendo levar o carro dele, né? Tá podendo levar o carro dele aí também. Já. Embora, né? Pronto. O policial já levou ele. Vamos pegar aqui e tirar a minha motocicleta daqui da entrada. Porque senão pode acabar obstruindo aí a passagem, né? Cadê o guincho, cara? Será que não tem guincho em serviço? Vamos chamar um guincho pra poder levar o carro dele, galera. Tá. Os policiais já pegou o carro dele aí. Ok. Já foi levado. Vamos agora continuar aí o nosso patrulhamento, né? Tá tudo de boa. Deixa eu encerrar essa carro aqui. E tá anoitecendo, hein, galera? O patrulhamento começa a ficar um pouco mais perigoso por agora, né? Então já tá anoitecendo. Já vamos ficar um pouco ligeiro. Já deixa eu ligar aqui a lanterna, né? Ficar ligeiro aí também. Ok? Cara, é bem perigoso. Recebemos mais um chamado. Vamos atender aqui e ver o que que tá acontecendo. Um quilômetro e meio. Então vamos já seguir já no local. Que hoje o sargento gancho tá trabalhando, hein? Ó, se estiver gostando já sabe. Deixa aquele like, beleza? Nossa, quase. Já se inscreve no canal, ok? E não esquece aí, meu parceiro, de deixar aquele comentário maroto. Vamos chegar ali, galera. Ó, aqui. Ali, 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 ali. Eu falei pra você, ó. Falei, falei. Eita, caramba. O maluco, ele tá com arma blindada. Ele tá com arma blindada. Deixa eu ver se eu consigo acertar na cabeça dele. Ai, caramba. Deixa eu pedir apoio. Pedir apoio que não vai ter como não. Pedir apoio pra patrulha, né? Eita, caramba. Quase que ele tá... Ai, 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 ai. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Nossa senhora. Vai ter como não, vai ter como não, vai ter como não. Vai ter como não. Cadê a polícia? Cadê a polícia pra conseguir chegar? Cadê o apoio? Cadê o apoio? Cadê o apoio? Tô tentando atirar nele, mas não tá indo, não. Não tá indo, não. Cadê o apoio, cara? Deixa eu pedir o apoio aqui. Deixa eu pedir o apoio aqui, galera. Apoio. Deixa eu pedir o máximo de apoio possível aqui, porque ele tá acertando na minha moto. O meu colete já foi embora. O meu colete já tá indo embora. Deixa eu ficar aqui, ó, andando por aqui pra ver se ele não me acerta, entendeu? Cara. Vai, 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 vai. Calmou, calmou, calmou. Boa, 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 boa. Chegou, chegou as viaturas. Chegou as viaturas. Vai começar a atirar nele. As viaturas tão atirando nele. Boa. Cadê as viaturas pra atirar nele? Vai, vai, vai. Atira nele, atira nele. Boa, boa, boa. Na cabeça, na cabeça. Vai ter que ser, vai ter que ser. Vamos dar apoio, vamos dar apoio, vamos dar apoio aqui, ó. Vai, 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 vai. Ai, caramba, ai, caramba. Vai dar ruim. Vai ter como não, galera. Vai ter como não. Ele tá com uma roupa muito blindada. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Se protege, se protege. Meu Deus. O cara, ele tá com uma roupa muito blindada, cara. Ele tá com uma roupa, tipo, muito blindada. Morreu? Será que foi? Não foi, não, não foi, não, não foi, não. Caraca, velho. Será que ele morreu? Não sei. Ele tá com uma roupa, tipo, muito blindada. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Sai, 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 sai. Nossa, meu colete, cara. Vamos fazer isso, move in. Morreu? Não, ainda não. Cara, como é que a gente vai... O cara, ele tá com a roupa muito blindada, galera. Eu vou ter que pedir... Eu vou ter que pedir o botão de emergência. O cara, ele tá com a roupa, tipo, muito blindada. Vou pedir aqui o botão de emergência. Pra poder chamar aqui a ajuda, porque não vai ter como não. Esse cara tá com a roupa muito blindada. E a gente não tá conseguindo dar conta dele. Chegou, chegou, chegou. Chegou. Solta a arma, milhante. Solta a arma. Você tá blindado, mas você não é invencível. Solta a arma. Olha aqui, ó. Tô acertando o máximo de tiro nele, galera. Solta a arma. Solta a arma. Tem muito policial atirando nele ali, ó. Tem muito. Eita, o Hulk caiu lá embaixo. Meu Deus. Ai, caramba. Se protege. Tem que se proteger. Será que pegaram? Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Cara, ele tá levando muito tiro, velho. Ele não morre. Ele não morre. Ele tá levando, tipo, muito tiro. Ele não morre. Fica parado. Tem que se proteger. Vamos ter que ficar protegido aqui, porque não vai ter como não. Olha ali onde ele tá ali, ó. Eu não... Boa, 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 boa. Sai daí, sai daí, sai daí. Boa, conseguimos. Acho que foi, acho que foi. Foi. Foi isso mesmo, galera. Conseguimos aqui executar o mesmo. Infelizmente, aqui veio policiais a óbito. Fazer o recolhimento da arma dele. Olha do jeito que ele tá. Olha, olha... Olha a roupa que ele tava, galera. O que é isso daqui, cara? É um robô? Caraca, é um robô, velho. É um robô, galera. Parece que é um robô, cara. Que loucura, meu. Vê os agentes especiais aqui. Acho que tá tranquilo, né? Tá de boa. Vamos pedir só pra poder tentar levar ele aqui. Bom, os policiais locais aí não dão conta aí, né? Desse chamado aqui. E os outros policiais aí, eles... Eles continuam aí o patrulhamento deles, né? Vamos pegar aqui a nossa motocicleta e continuar o nosso, né? Porque, cara... Meu... Nossa, o maluco me acertou um tiro no colete ali mesmo, velho. Você é louco? Continuamos o nosso patrulhamento, né? O Copom já acionou a gente novamente. Vamos se deslocar aqui pro local pra saber o que que tá acontecendo exatamente. Agora é círculo cinza, cara. Vamos um pouquinho aqui no... No primeira pessoa. Pra gente poder chegar até lá no local. Eita, caramba! Faz dar ruim ali. Deixa eu ligar a sirene aqui. Cadê? Deixa eu ligar a sirene. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Eita. Pronto. Agora ligamos. O que tá acontecendo exatamente aqui, galera? Ali por aqui tá tudo tranquilo. Vem na rua de baixo aqui. Sem alguma coisa. Opa! 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 Será que é essa mulher aqui? Será que é essa mulher aqui? Senhora, é a senhora que acionou a polícia? Será que foi essa mulher que chamou a polícia aí? Será que essa mulher aí tá achando que eu sou bombeiro, galera? Pra apagar o fogo? Isso aí não, hein? Vocês viram ali, né? Ela deve tá achando que eu sou bombeiro, né? Ó. Eu acho que era isso mesmo. Era ela mesmo que me chamou. Bom, galera. Já vamos aproveitar que eu já tô aqui na porta do departamento. Eu vou encerrar meu expediente por hoje. Beleza? Cara, não tô acreditando que a mulher me ligou ali. Ligou pra polícia. Caraca, não acredito nisso não. Mas é isso. Bom, vou encerrar o meu expediente por hoje, ok? Se você gostou desse vídeo, já sabe, meu parceiro. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo meu, mano. E se você quiser mais vídeos de mod polícia, deixa aqui nos comentários o que vocês querem. Querem que eu traga de outros estados, de outro país, de outros veículos e tudo mais. Deixa aqui nos comentários que vocês vão curtir muito, demorou? Então é isso. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Lembrando, ficando por aqui. Eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri